Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Hoje a nossa rotininha é especial ao Dia Internacional da Mulher. Então aproveite para homenagear a mulher que mora com você. Dê aquele abraço bem apertado. E para começar a nossa aula de hoje, vamos começar fazendo a oração do dia? Querido Senhor, gratidão por mais um dia de aula. Peço que o Senhor guarde e proteja todas as mulheres nesse dia tão especial. Obrigada e amém! Chegou a hora de vermos o calendário e descobrir que dia é hoje. Hoje é dia 8 do mês de março. O ano, vocês já sabem, 2022. O dia da semana é terça-feira. Vamos ver como ficou a nossa data? 8 de março de 2022. Agora, muita atenção porque eu tenho um recadinho para o seu coração. Uma mensagem a quem com força, sabedoria e delicadeza transforma o nosso dia a dia em algo mais suave e cheio de amor. Parabéns a todas as mulheres! Beijinhos no seu coração. Boa aula! Fiquem com Deus e até a próxima! Tchau!